Viva Vocês, eu espero que sim Bom, meu nome é Erika Santos Tenho de 9 anos É... Até que enfim Chegou A casinha da minha hanty Essa aqui Eu comprei no Mercado Livre Com a ajuda da minha mãe Que ela tava necessitando Então eu vou mostrar pra vocês O que vem dentro Essa da ela aqui, ó É a Safari Que é bem grandona, velho Muito bom ela Eu recomendo comprar essa aqui Que é bom Acho que pra qualquer nome É Gervil Rato Nossa, é muito boa ela Eu vou mostrar pra vocês O que vem dentro, tá? Eu já tirei tudo da caixa As coisas Pra facilitar muito Então, vamos começar Voltei, então Vou mostrar pra vocês O que vem na... Na gaiola, né? Na gaiola Primeiramente eu vou começar Pela gaiola Já tá um pouco montada, né? Aqui, ó, né? Vocês tão vendo? Assim, ó É bem grande Aqui é a portinha Eu já encaixei Vem isso aqui, ó Já encaixei Isso aqui Eu acho Não sei o que é Plástico, borracha Alguma coisa do tipo Aí coloca aqui Pra encaixar o tubo É bem assim Eu já montei Um pouquinho, né? Na verdade eu montei A gaiola Pra ver como era Sou muito curiosa Então Vem essa parte Deixa eu pegar Pra vocês verem Essa parte aqui Que é o fundo, né? O fundo Ó Aí vem Essas partes aqui, ó Que é o primeiro e o segundo andar No caso é de terceiro Eu acho que é de terceiro andar É Terceiro andar Tem Essa gaiola é de terceiro andar Tem três andares na realidade E vem o outro Ou seja, dois Tem dois Vem a rodinha Que eu já montei Vem a rodinha, ó Isso aqui encaixa E desmonta isso aqui Isso aqui sai Deixa eu tirar pra vocês Ó Fica assim Aí esses bichinhos aqui É só encaixar isso aqui Aí eu vou montar aqui Pra vocês verem Aqui, ó Empurra E entra Eu fiquei com medo de quebrar Mas agora eu tô Né? Mas segura Vem a casinha Uh Vem a casinha Super lindo Perfeitinho Tipo um gatinho Não sei exatamente o que é Vem isso aqui Rampa Uma escada Sei lá Misturada, né? Porque tem esse bichinho Fala escalar, né? Vem duas 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 E junto Vem esses daqui Os encaixes Encaixezinho pra Né? Ficar seguro E vem o Acompanhamento Vem o Comedouro Comedouro Pra Né? Alimentação Deles E vem o Bebedouro Esse aqui Eu achei super lindo Bem lindo O que ela tem É esse aqui Esse daqui E não Vem a bolinha Esse aqui Derramou Pinga Muita água Derramou Muita água Ó Antes Depois Que eu uso Mas isso daqui Eu guardei De lembrar Aí vem Esse encaixinho Aqui Do bebedouro Você coloca Na gradezinha Assim E fica assim Bom Como eu pensei Eu sabia que ia demorar Pra montar Esse estupro Vem esse estupro Então eu já montei Né? Pra não dar trabalho Na hora de for montar Já tive uma ideia Exatamente Montei a gaiola E desmontei Pra mostrar pra vocês E tem um outro Que é a parte de dentro Esse aqui Ó Fica A parte de dentro Super lindo Mano Colorido Ficou lindo E faltou Ainda ficou faltando Um Às vezes eu coloco Dentro Talvez Não sei E Esqueci de mostrar O último Acho que é o último Essa parte aqui Que é do De cima Né? A parte de cima Que encaixa o tubo aqui E encaixa embaixo também Que fica assim Então Eu vou Eu trouxe ela Pra vocês verem Deixa eu pegar Ela aqui Que ela tá Brincando Gente Deixa eu pegar Ela aqui Tá? Pra vocês verem Tira menininha Vem cá Tá brincando Praticamente Na serragem Na serragem Aqui ela Essa é a Aqui Tá com Medinho Tá morrendo De sono Gente Mas eu vou Dar um jeito Aqui né Então Esse foi o vídeo Espero que vocês gostem Não esqueça de deixar Aquele like E comentar aqui Bastante Comenta bastante Se você tá gostando Se você não tá gostando Então é isso Tchau 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 Tchau